O Sporting apresentou-se em campo maior motivado depois da goleada frente à Académica. Sem poder contar com Wellington e Demetrios, o campo maiorense apostou claramente uma tática defensiva desde o apito inicial de Isidor Rodrigues. Não foi, pois, de estranhar que logo aos 4 minutos a primeira situação de golo pertencesse aos Leões. A um cruzamento de Edmilson à costa falha o cabeceamento à baliza do campo maiorense. Até metade da primeira parte, o Sporting imprimiu uma atuada rápida ao jogo. Aos 21 minutos, na sequência de um pontapé de canto, a Alberta Costa chega ligeiramente atrasada a um cruzamento de remate de Rui Jorge. A melhor situação de golo dos Leões na primeira parte. Até ao intervalo, o espetáculo perdeu qualidade. Aqui o Rui Jorge e o Quimachado trocam algumas palavras azedas. Isidor Rodrigues dá início a uma série de 11 cartões amarelos durante todo o jogo. E quando, no banco da equipa alentejana, José Pereira já esperava pelo intervalo, o Sporting vai criar mais uma situação de perigo. Simão ultrapassa em velocidade o Rogério Matias, mas marca Almeida no sítio certo e evita que a bola chegue à costa. À saída para o descanso, Ivkovic procurava acalmar Rui Jorge, exaltado ainda com o árbitro Isidor Rodrigues. Na segunda parte, logo aos 5 minutos, o campeonense remata finalmente à baliza de Tiago. O guarda-redes do Sporting evitou um remato forte de Isaías. Logo a seguir, Isidor Rodrigues dá ordem de expulsão a Tomislav Ivkovic. O técnico adjunto da equipa de Alvalade foi obrigado a abandonar o banco, eventualmente por palavras menos próprias ao árbitro viziense. No minuto seguinte, Isaías volta a estar em ação no ataque dos alentejanos. Desta vez o remato do Brasileiro sai ligeiramente ao lado da baliza de Tiago. Pouco depois, o caso do jogo. Num pontapé de canto, Marcos antecipa-se a Polexic, mas sobre a linha da baliza, Quim Machado evita o golo. Os jogadores do Sporting reclamaram de imediato grande penalidade, já que o defesa do campeonense toca a bola com o seu braço direito. Fica à dúvida se é ou não intencional a forma como Quim Machado evita que a bola entre na sua baliza com o braço. Um caso de difícil julgamento e que nem todas as câmaras acabam por servir para desfazer dúvidas. A questão é que à frente de Isidoro Rodrigues e do seu auxiliar, os jogadores não permitiram o julgamento correto da equipa de arbitragem. Mas a verdade é que com estas duas câmaras colocadas por trás da baliza de Polexic, fica a ideia que se não fosse o braço, a bola iria bater no corpo de Quim Machado, nunca entrando na baliza da equipa alentejana. Pouco depois, mais uma grande oportunidade de golo do Sporting. De novo Quim Machado evitar o remate de Edmilson na recarga. Simão atirou muito por cima da baliza. Mirko Eusitz arrisca então no ataque e troca Rui Jorge pelo Búlgari Ardanova. A meio da segunda parte, nova soberana oportunidade de golo para o Sporting. À costa, aproveita um desvio de Duchar, mas de novo Quim Machado no sítio certo. E aos 36 minutos, a última grande oportunidade dos Leões. Mais uma vez, num lance de bola parada, Aldo Duchar de cabeça faz o mais difícil. Acerta na trave e no poste da baliza do campo maiorense. Em felicidade do lado do Sporting, numa jogada invulgar. Depois, neste canto, Beto reclamou com Isidoro Rodrigues. Palavras bastante agressivas ao árbitro, que acabou por mostrar primeiro o cartão amarelo e depois o vermelho. Pela insistência verbal do capitão do Sporting. Uma atitude repreensível de Beto. O Sporting acabava o jogo em campo maior com menos um jogador, perdendo aí dois pontos. No final, Mirko Eusitz contestou o trabalho de Isidoro Rodrigues. A verdade é que o árbitro prejudicou as duas.